O Ministério da Saúde tem trabalhado fortemente para antecipar as doses de vacina, para fazer a nossa campanha acelerar e ela já é, eu diria assim, muito reconhecida. 40% da população vacinável, 160 milhões de brasileiros, já receberam a primeira dose da vacina. E até setembro, acima de 18 anos, todos vão receber a primeira dose. E até o final do ano, todos vão receber a segunda dose de vacina e nós já estamos nos preparando para o ano de 2022.